Hoje vamos conhecer o projeto InfoKids da Hora, que vem agregando conhecimento digital para os alunos da Escola Municipal Joaquim Adjuto Botelho. O projeto de extensão InfoKids da Hora tem como objetivo oferecer oficinas de informática para alunos do ensino fundamental da rede municipal. Ele é fruto de uma parceria entre a coordenação do curso técnico de informática integrado ao ensino médio do IFTM Campus Paracatu, com a Secretaria de Educação e Tecnologia do município e a Escola Joaquim Adjuto Botelho. O nosso projeto é um projeto de tempo integral. A Escola Municipal Joaquim Adjuto, este ano, está voltando novamente com o projeto do tempo integral. Então, hoje nós estamos aqui em parceria com o IFTM, com a oficina de informática. E hoje nós estamos trabalhando com os alunos do terceiro ano, eles são do turno matutino. E o que acontece? Para eles é um presente, é um ganho estarem aqui, é novidade, é muito interessante, vem acrescentar, agregar demais no currículo dos nossos alunos. E isso vem enriquecendo muito o conhecimento dos alunos, o desenvolvimento, as normas, regras. Então, eles estão simplesmente encantados com todo esse trabalho e com esse campus, que é maravilhoso. Professor, conte para nós um pouco sobre esse projeto. Olá a todos. Esse projeto, ele cumpre uma das funções do Instituto Federal, que é integrar o Instituto com a comunidade. Então, nós, do curso de informática aqui, integrado ao ensino médio, no Instituto Federal, criamos um curso onde nós oferecemos oficinas de informática para os alunos do ensino fundamental. Então, hoje, a gente está oferecendo essas oficinas de informática para os alunos da escola Adjuto Botelho, lá no bairro JK. E é interessante demais, Tássio, porque a gente vê o modo como os nossos alunos, eles têm uma facilidade de comunicação e de entrosamento com os alunos das séries iniciais, né? E o modo como eles pegam as coisas muito rápido, né? A gente, no primeiro momento que nós tivemos contato com os computadores, foi uma coisa, assim, um pouco mais difícil, né? Essa geração, ela pega o negócio rápido demais. Então, a gente vê, assim, a alegria deles de poder estar participando com isso. Muitos deles têm acesso somente a celular. Alguns também não têm acesso a celular. Então, estar diante de um computador para eles é novo também. Parece que não, mas é novo. E trazê-los para o Instituto é algo que não tem preço. Porque alguns deles que já chegaram aqui, eles chegam e vêm em um campus, né? Todo arrumadinho, eles falam assim, nossa, eu quero morar aqui, eu quero estudar nessa escola. Então, é um modo também como a gente também incentiva essa geração a lutar para que eles consigam entrar aqui no Instituto Federal no momento certo, né? Quando eles chegarem no ensino médio. Eu estou amando, é muito legal. E é muito legal mesmo. Os professores são muito legais e o computador é incrível. Dá para fazer muita coisa divertida. Nunca imaginei que eu participaria de um projeto maior, mas está sendo uma oportunidade incrível. Eu estou gostando muito. Além desse projeto, a gente tem outros projetos também que estão em andamento, que é muito bom também. Não só na área de informática, mas também de eletrônica, administração e assim vai. Então, esse projeto, ele é fruto de uma parceria, né? Ele começou inicialmente numa conversa que nós tivemos com o Tiago de Deus, que é o secretário de Educação e Tecnologia do município. E quando a gente pensou junto um projeto para poder envolver a Escola de Jouto Botelho, ele foi imediatamente pronto para poder abraçar a proposta que nós fizemos. E a Escola de Jouto Botelho, a gestão da Escola de Jouto Botelho, na pessoa da diretora Lucelena, da coordenadora Daniela, a própria Karine. Então, todas elas abraçaram e sem esse tripé, município, por meio da Secretaria de Educação, Instituto Federal e a gestão da Escola Adjuto, esse projeto não aconteceria. O projeto InfoKids, ele foi idealizado da Secretaria de Educação e Tecnologia junto ao IFTM, pensando em levar aos nossos alunos da rede municipal de ensino um acesso muito maior às tecnologias. Visto que nós temos não só alunos que estão estagiando, sendo alunos esses, do curso técnico de informática com comitante ao ensino médio, mas, para além disso, porque o IEF apresenta uma infraestrutura que nós estamos construindo na rede municipal de ensino. A Escola Municipal Joaquim Adjuto Botelho, que está junto do IEF nesse projeto, é uma escola que se transforma numa escola de educação integral. Mas ainda, em relação a laboratórios, nós estamos caminhando, sendo que o IEF consegue entregar essa estrutura para nós, além dos profissionais, como o Alexandre Gama, que é um professor doutor do Instituto e coordenador do curso de informática com comitante ao ensino médio, repito, e os alunos dele, como estagiários, que levam para as nossas crianças o melhor que nós temos dentro da área de tecnologia. E nós, da gestão do prefeito Igor Santos, que buscamos aumentar e ampliar o acesso às tecnologias de educação, é muito relevante, considerando que as famílias já têm reconhecido o movimento que nós estamos fazendo para que as crianças aprendam mais sobre informar.